Deputado, pois bem, são vários assuntos quando a Seara é segurança pública, seguramente um tema caro em qualquer campanha eleitoral, sobretudo aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde o Mota está. São, evidentemente, os dois grandes polos, as duas grandes cidades do país. E eu queria começar com a seguinte pergunta para o senhor. O que a gente precisa fazer para resolver de uma vez por todas? E eu ali já fiz essa pergunta para o senhor, para a revistaoeste.com. Com cenas como a que a gente viu do chamado novo cangaço, o domínio de cidades, o que precisa ser feito além, evidentemente, do projeto antiterrorismo que passou recentemente na Comissão de Segurança Pública? Veja bem, Silvio, no Brasil nós precisamos promover a reforma do sistema de justiça criminal. Essa é uma importantíssima reforma, tão importante como a tributária, como a previdenciária que nós aprovamos, como o novo marco do saneamento básico que nós aprovamos o Congresso. Só que reforma do sistema de justiça criminal não é apenas a alteração da legislação. A parte mais importante passa pelo Congresso Nacional e é a responsabilidade do Congresso Nacional. Alterar as leis. Mas nós temos que mudar a forma como se faz o policiamento, como a polícia trabalha. Vocês deram um exemplo das urnas eletrônicas, de grandes potências mundiais. Você mencionou Bangladesh e Butão. Esse sistema de que a polícia militar faz uma parte da persecução penal e a polícia civil faz outra, são três grandes potências. Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde que utilizam esse sistema. Então a reforma do sistema de justiça criminal, além da alteração da legislação, a maneira como a polícia atua tem que mudar. Ministério Público e Poder Judiciário também, porque existe um garantismo penal absurdo, existe uma política de desencarceramento em massa gigantesco no Poder Judiciário. E para fechar essa ponta, essa corrente, precisamos alterar e reformar o sistema prisional. Gary Becker, quando escreveu a Teoria Econômica do Crime, ele falava que o sistema prisional serve para inabilitar e neutralizar o criminoso. E o que nós vemos, Ricardo Salles, no Brasil? O criminoso vai para o sistema prisional fazer um MBA e a pós-graduação. Ele não fica inabilitado de exercer a sua função no comando do crime organizado, no comando de sua facção. E o sistema prisional tem que servir para isso.